Em Apucarana, no Paranã, um bandido vagabundo azarado. Ele foi flagrado por câmeras de vigilância em um roubo. Ele pulou o muro e quebrou a perna. Ele estava sem calça, Siqueira. Ele estava sem calça, Siqueira. Não, mas não. Não chora, Siqueira. E o compasso dele fugiu dos joelhos pra trás. Não chora, Siqueira. Vejam, vejam. Alex. Parou o alerta nacional. Alex Miranda. Ele vai fugir como? Ele não conseguia andar, imagina, com gesso. E depois da cirurgia, ele vai andar como? Como é que ele vai fugir? Se ele fugir, eu digo que ele é satanás. Porque eu digo, rapaz, agora só faltou, sabe o quê? Botar o veinho assaltado e ele na mesma ambulância, né? Como aconteceu no Rio de Janeiro? Né, André? Olha, a sorte do idoso, do tiozinho, é que nessa casa, acredito que ele já foi vítima de assalto anteriormente, a família colocou um sistema de alarme, né? E quando ele viu, volta essa cena, volta essa cena no momento que ele pula. Me deu uma dó, rapaz, na hora que ele pulou. É, não, olha, mas me deu uma... É de partir qualquer coração. Olha, é de partir qualquer coração. Até Che Guevara chora no negócio desse. Sabe qual foi a sorte? Primeiramente, Deus que protegeu o senhorzinho. A família colocou um sistema de alarme. Quando ele pulou, sabe aquele botão do pânico, que é o silencioso, que você aperta? Lógico, no local ninguém percebe, mas a empresa de segurança, a polícia já começa a chegar, né? O senhorzinho percebendo que ia ser assaltado, foi no botão do pânico e... Aí, o vagabundo endoidou, ele disse, oxe, alarme, vamos embora. Está vendo a importância do botão do pânico? É só você apertar aí. Ah!